Companhia do Vaqueiro, oferecimento Pousada da Paixão, Sossego e Emoção num lugar especial Dom Rochão, a evolução da genética, rede de postos Madre de Deus, abastecendo o Pernambuco com qualidade Gêmeos Rodas, você chegando com estilo na vaquejada E do Rancho Nutrição Animal, seu campeão merece uma ração que é show E aí, sertão! Piriric, 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 uma cancela Nhi-pa! Olá Vaquerama, estou de volta aqui na sua companhia do Vaqueiro, agora estou no Piauí minha gente Em uma, Parque Joaquim Branco, por uma festa que pagou 100 mil reais em prêmios Muitos vaqueiros piauienses evidentemente, mas o Brasil inteiro da vaquejada compareceu nessa festa Principalmente a Vaquerama aqui mesmo, do Nordeste Vamos acompanhar como é que foi esse primeiro dia de festa no Parque Joaquim Branco Em uma, Piauí, ser nosso convidado Quem não gosta de vaqueiro, não é nordestino aprovado É gente sem formação, que nada tem estudado Se esquece que seu sapato é feito do couro do gado É gente sem formação, que nada tem estudado 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 Música Vai lá de lado pelo Caio Rodrigues, Estrela Leite, equipe de Petrolina, é o Rancho BC Vai Bruno Camilo, montando animal, Neymar, vai na calda do bui, vai pras falarelas Ele entrega nos dedos da canhota do bui, desequilibri cães Valeu, vai Já surgiu aqui já, pra passar agora, vai bui Aí já desce, trabalha Xandão, montando animal, Sand, Bombidi Equipe da Provales, segura os Petrolina, Nutrivale Rações Aí velho Xandre, Alexandre, Claudinho, vai pra faixa, capa louca A galera que me segue no Instagram Valeu, Luiz O Beto aqui no bar Boa, Luiz, Marcelo Romão, diretamente da Paraíba Grande, Marcelo Romão, ligadinho conosco, diretamente da Paraíba Na nossa TV, canal Vaquejada Aí trabalha Rodrigo, vai na calda do bui, vai pra faixa, que é leve da carga Vai lá, Rodrigo Aí já desce, Rodrigo Cavalho, bui, pega a posição correta Agora, passando agora, Rodrigo, ó, bui, Rodrigo Aí já desce, Rodrigo Cavalho, vai trabalhando, Rodrigo Bui, valendo, Rodrigo, ó, bui lá, Rodrigo Aí já desce, Rodrigo Cavalho, acredita, vai na calda do bui O Aras Beira Rio É equipe de Picos trabalhando, ele vai pra faixa, que é traga na mão Direito do bui, desequilibri cães Valeu, hein? Já desce, trabalha, Pedro, vai na calda do bui, vai Pedro trabalhando Vem a meia quatro, vem o doutor Silvio Bezerra Vai Pedro Rodrigo e na calda do bui, passa a volta É equipe de Simplesmente, é o Biauí Ele vai pra faixa, que é assim, leva da carga Valeu, hein? A classificação final do aspirante ficou assim Em primeiro, João Francisco e João Pedro Rodrigues do Aras JF Simplício Em segundo, Rodrigo e Gegão, Aras Beira Rio Em terceiro, Jackson Calado e Guaraci Carvalho Em quarto, Manuel Júnior e Didi, Parque Manuel Simão E em quinto, Jackson de Bebel e João Pedro Rodrigues Daqui a pouco, vamos conhecer os empresários que deram todo o apoio pra realização dessa vaquejada Força, pelagem, beleza, docilidade Genética única Trazem seu pedigree Os mais consagrados produtores de vaquejada Dom Rochão É o único garanhão de vaquejada Com dois títulos de campeão na ABQM Dom Rochão Alojado no Aras, Brejo das Flores Garanhuns, Pernambuco Doc Sugar Bass É o garanhão com produtos comprovados na vaquejada Pai de Príncipe Sugar Bass Campeão do potro do futuro da ABQM 2015 Reserve agora a genética desse campeão que é referência na raça 4 de milha Produtos e coberturas pelo telefone 849-9921-0405 Doc Sugar Bass O garanhão do Aras Inspiração Genética de campeão É qualidade que você procura na hora de abastecer o seu veículo? Então procure os postos da Rede Madre de Deus Qualidade no atendimento, nas lojas de conveniência, na troca de óleo e principalmente no combustível Seja em Camusim de São Félix, em Caruaru, a capital do forró Em Fazenda Nova, em Brejo da Madre de Deus ou em Riacho das Almas Combustível de qualidade tem endereço certo Rede de Postos Madre de Deus Pernambuco confia nessa marca Estamos de volta aqui no Parque Joaquim Branco em uma Piauí, a festa está bonita, viu? Vaqueiros aqui de toda a região, o pessoal está correndo forte, uma boiada aqui primeira, pista extraordinária Mas antes de voltar para os bois que estão sendo feitos aqui, o pessoal está correndo aqui até numa premiação de 100 mil reais Eu quero convidar você para conhecer comigo uma cachaça que é fabricada aqui mesmo na região E que é ganhadora de prêmios nacionais Não bota a mão em buraco de tatu, que é muito perigoso, é preciso ter cuidado Quando o poder público não enxerga o valor de um evento como esse para o município, minha gente O jeito é buscar o apoio nas empresas locais E aqui em Huma, algumas empresas colaboraram muito para a realização dessa vaquejada O posto Dois Irmãos, que fica na região central de Huma, também foi um importante apoiador dessa vaquejada O empresário Marcos Leal foi um dos que apoiaram bastante essa festa Marcos, são quantas empresas hoje aqui em Huma? Hoje nós temos três empresas, uma de supermercado, quando nós estamos agora, tem uma fábrica de ração Quando a gente dá suporte para a vaqueirama aí da região Para você como empresário, a importância de estar patrocinando, presente num evento como esse, aqui na sua cidade? É muito importante, graças a Deus, sim É um evento que hoje já está na mídia, no Nordeste todo Então, assim, para a gente é muito importante A gente tem outras parcerias boas com o pessoal da do rancho Que dá um suporte para a gente e a gente dá uma ajuda para a vaqueirama aí Para eles também se animar aí e não deixar perder o fio da meada, né? Médico conceituado em todo o Piauí, Dr. Albert Yolanda falou que a vaquejada ajuda a divulgar em Huma para todo o Brasil É, importância muito grande, né? Para a nossa cidade, um evento que vem mostrando a cada dia, mais a cada ano, vem crescendo, né? E de grande importância, porque leva em Huma, né? Para o Brasil, para outros estados, né? Conhecer a nossa cidade E essa grande construção que foi realizada aqui na Huma Está gerando muitos empregos, né? Na nossa região E é muito importante isso, né? Uma das mais premiadas cachaças do Brasil também patrocinou a competição aqui no Parque Joaquim Branco O criador da cachaça, o Pedro Ferreira Contou um pouco da história da sua empresa Hoje, referência na produção da boa cachaça e da melhor rapadura do Piauí São 13 anos de uma história de muito sucesso Por isso que a Cachaça São Vicente é uma das preferidas aqui da região Aliás, é uma das poucas hoje no Brasil feita completamente artesanal A gente vai mostrar umas imagens enquanto eu converso aqui com o Pedro Ferreira Que é o proprietário e idealizador de toda essa marca Que foi difícil chegar até aqui, né? Pois é, Nilson Antes de começar, vamos tirar o boné, que é do Chile E botar um chapéu piauiense Isso é coisa mais nossa aqui, né? Mais nossa É, pois é, essa história Ô Pedro, a palestra tá boa, mas nós temos que experimentar a cachaça Vamos lá então? Vamos lá Vamos lá Vamos comigo Vamos lá 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 Dos dirigentes não ficarem Eu mando Eu não mando recado Eu não mando recado Pô, Paulinho, desce, ele vai para o seu lado Vai, 10, 71, descendo Vem, vinha, passarinho, voltando Vai, descendo Paulinho, fodeiro Vai, cada vez, passou a volta Controla, Paulinho Vai, descendo 10, 71 Vem para cá Vinha, passarinho Desce, Paulinho Vai para a parte da carga Olha o boi Olha o boi O resultado do Amador ficou assim Em primeiro Guigui e Chapadinha Em segundo Osvaldo Júnior Faltou aqui o nome do Esteira, viu Em terceiro Alcimar e Beto Vinícius Em quarto Jacaré e Júnior Do Aras Fortes E em quinto Dário e Maciel Daqui a pouco Tem mais Carreira de Boi E vamos conversar Com um dos grandes personagens Da vaquejada brasileira É um instante só O Parque Aras Doutor Reginaldo Sarmento Apresenta Força e talento De um dos maiores Vencedores da vaquejada Agora à sua disposição Coberturas e filhos De clandestino Com as melhores matrizes Com linhagens de vaquejada Ligue agora 719-9978-8768 Ou 799-9192-7648 Arlenis Top Code Clandestino e campeão Inhambupi Bahia Valeu Boi Valeu Max Equinos A do Rancho sempre tem o melhor Em nutrição animal E a linha de Equinos Está ainda mais adequada Para cada fase de criação E atividade dos animais A sua fórmula é específica Para animais de alto desempenho Contém partícula extrusada Para melhor aproveitamento De energia E ainda melhora O desempenho cardíaco Muscular E respiratório Seu campeão Merece uma ração Que é show Com a qualidade de sempre Qualidade do Rancho Iguaçu Iguaçu Chique O Garanhão do Aras da Paixão Traz a genética de grandes campeões da vaquejada É o Zorreiro Doc Solena E que os tudimor Não perca a oportunidade E garanta sua cobertura Em até quatro vezes no cartão Pelo telefone 81-98235-9858 Iguaçu Chique O Garanhão do Aras da Paixão Fazenda Nova Pernambuco Continua bacana a festa aqui no Pacto Focke Branco E uma, olha Daqui a pouco tem mais disputa, viu A agenda da Companhia do Vaqueiro chega já já Mas antes eu quero mandar um abraço Para o pessoal de Serrita São Antônio Mendes Meu amigo Zé Mendes Doutor Jurandir Que vai receber a vaqueirama Para uma festa bonita Com cobertura da Companhia do Vaqueiro Lá em Sertânia vai ter festa também A família Cordeiro e Caldas Vai receber a sua família Lá para o Circuito PEPB E também Campeonato Nacional Porta Vaquejada Abraçar meu amigo Similto Yuri, também doutor Pierre E meu amigo Neto Aras Pantanal Que recebeu a gente lá Maravilhosamente bem Nós vamos mostrar Uma festa que eles fazem lá Toda quarta-feira Agora Está chegando a agenda da sua Companhia Vai anotando aí De 13 a 15 de maio O Parque JM Realiza mais uma grande festa de gado Em seguida a Pernambuco Serão 50 mil reais em prêmios Para as categorias Amador e Aberto Com boiada extra, meu povo Ói, São Antônio Mendes Doutor Jurandir Zé Mendes E toda a família Estamos esperando todos do Brasil Vaqueiro Para essa tradicional vaquejada E vocês sabem, né? Tradição e cultura É comigo mesmo Cobertura completa da Companhia do Vaqueiro A vaquejada do Parque Aras Cordeiro e Caldas Que fica em Sertânia, Pernambuco Será de 19 a 22 de maio Além do Campeonato Nacional Portal Vaquejada O Parque Cordeiro e Caldas Sedia também Etapa do Circuito PEPB de Vaquejada Com regras 100% ABEVAC Givanilton, Cordeiro e Família Esperam todo o Brasil Vaqueiro Para a disputa de 160 mil reais em prêmios Cobertura completa da sua Companhia do Vaqueiro De 28 a 31 de julho Tem a terceira grande vaquejada do Parque Crede Deda Em Aroeiras, Paraíba São 130 mil reais em prêmios É mais uma etapa do Circuito PEPB de Vaquejada Com grandes shows Boiada Extra E a cobertura total da Companhia do Vaqueiro O Parque Silvio Antero em Farias Brito, Ceará Vai receber a vaquerama de 15 a 18 de setembro Para uma das grandes festas de gado, meu povo Chico Matias Convida a todos para a competição Que vai premiar com 100 mil reais Cialu e macho Que a boiada aqui é extra E tem cobertura total da Companhia do Vaqueiro Daqui a pouco tem mais disputa Aqui na pista do Parque Joaquim Branco Em uma, Piauí Queria mandar um abraço Para o meu amigo Tiago O Sr. Geraldo Magela do Aras Fábio José Lá em Lagarto Meu amigo Romário Rocha Rodrigo Rocha Estão preparando a festa em agosto Vai ter cobertura da Companhia do Vaqueiro Meu amigo Luciano Parambuí em São Paulo Piratininga Park Show Vai fazer festa também Com cobertura da sua Companhia do Vaqueiro Ó gente Mais disputa Boiada primeira E a Vaqueirama Perdeu tempo não Foi botando boi na faixa Para entrar na premiação Quando eu vim da minha terra Foi com dor no coração Entre os representantes Dos vários estados do Nordeste Estava o Gustavo Jardim De São Luís do Maranhão Que é frequente nas vaquejadas Tem andado bastante aqui no Piauí No Maranhão, né Gustavo? Tem, tem sim Estou prestigiando aqui a turma do Piauí Que sempre se prestigiou também Nas corridas do Maranhão Agora tem, digamos assim Evoluído bastante a Vaqueirama aqui Principalmente o que traz os criadores Tem crescido bastante Não, tem crescido com certeza E do ano passado para cá A gente vê que o pessoal Tem focado muito o cavalo Com documento Com uma linhagem Aprimorando as linhagens de cavalo Focado para a vaquejada A qualidade dos armadores Tem evoluído bastante Consequentemente devido A qualidade dos cavalos também Grande atleta, investidor E criador na vaquejada Sim, o Chico Matias Aproveitou que estava todo mundo ali Proziano Para convidar a Vaqueirama Para a sua festa Em Farias Brito, no Ceará Fale aí, homem Há vinho, macho Nilson, o Brasil inteiro Vai estar em Farias Brito Você vai Vai estar presente E vai confirmar Como o Brasil inteiro Vai estar em Farias Brito E você, meus amigos Do Brasil inteiro Eu espero vocês em Farias Brito Terceira semana de setembro Tamo junto Em Farias Brito, no Ceará Bom, agora vai ter uma comemoração Lá do aniversário especial Que já passou Mas estou sabendo que a festa Vai ser em Farias Brito Meu amigo Serginho Silva Tchau 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 Edinaldo Batista Florencio Se eu chamar assim Ninguém conhece não Porque o nome dele Conhecido no meio da vaquejada É Tadeu dos Arreios Tadeu dos Arreios É mais conhecido Do que a farinha de puba No Maranhão É isso mesmo Tadeu quanto tempo de vaquejada? Rapaz, eu tenho uns 45 anos Mais ou menos Começou puxando boi Comecei puxando boi Comecei correndo prado, né? É? É Foi esse tamanho todo? Não, eu era pequenininho Eu era maguinho Eu tinha 17, 18 quilos Aí depois fui montar a cavalo E começar a correr vaquejada Quem me deu uma aula boa Foi o final do Cocota De onde é o Cocota? Cocota é de Alagoas De Alagoas É Aí depois o Val Nego Val Muito conhecido no Brasil Aí Daí pra cá Eu comecei O Rio Mais Genil de Gonçalves Meu amigo Sérgio Nuno Aí ele tem um monte de vaquejada Quer ver? Mostra a mão é pra nós A mão é toda quebrada Toda quebrada, olha só Mas olha Mas o bacana do Tadeu É que ele já está há algum tempo Também no ramo De acessório Pra vaquejada Tem bota Tem embocadura Tem usar rei Tem cabeçada Tem bomé Calça de vaqueiro Sela O que é que não tem aqui de vaquejada? Rapaz O cavalo É o cavalo Tá faltando o cavalo Mas o resto eu tenho tudo Ô Tadeu Foi um prazer conhecer você Eu tive o O Tadeu já é conhecido no Brasil inteiro Nós já esbarramos por aí Foi Prazer conhecê-lo Prazer revê-lo aqui nessa vaquejada no Piauí E a gente se encontra por aí O prazer foi todo meu Eu lhe conhecia Mas nunca tive uma oportunidade De sentar assim Conversar de um pra outro Vai ter uma prosa boa Vai ter uma prosa boa E eu sou fã do seu programa Toda quarta eu estou Grelado na televisão E desce pra você Obrigado Obrigado Continue assim Que você é o rei na vaquejada Muito obrigado Olha Vamos fazer o seguinte Vamos voltar pra pista Que os homens estão botando boi Mas dá só uma olhadinha aqui No que meu amigo Tadeu vende Só coisa de qualidade Minha gente Grande parte fabricada em Cachoeirinha Pernambuco Capital Nacional do Arreio Bom meu povo Vamos pros bois E depois o resultado do profissional Mano demais Festa acontece lá Com a 20 mil Vai Paulinho Desceu Paulinho Vai tocar no boi Recebe calma Fez a volta Desce barrão Vem pinha voltando Vem pinha passarinho Aí descendo Paulinho Com a dinheiro Contra a faixa Na mão direita Ele vai Desceu quem trabalha Vai na baixa Vai na raixa Tribo P Vai trezinha Desce até 75 Vai no voo Recebe calma Vai passar Volta Contra a pinha Vai descendo Vem pinha passarinho Vai pra faixa Vem pinha passarinho Agora eu vou Estou oito Passou a rio Papi Andamaceli E o doi permanecer Ok Ok Aí chegando Desceu o Jacão Trabalha Vai na cara Boa Desce lá Vai na boi Descendo Vem manel para a boa Voltando agora Volta 10 Tremia Vem manel para a boa Aí já aconteceu Ele fez a volta Carrega Jacão Na mão Então vai se rende cá Vai no voo Aí desceu o trabalho Manel para a boa Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai que vai passar agora Foi parte Desce lá Para trabalhar Vai na boi Vai manel para a boa Desce lá Jússia Vai dessa 10 36 A gente está Pra já Voltando Vai manel para a boa Ele passa a volta Aperta na agotona Vai no carro Fez a volta Vai desce Né Vai Na categoria profissional O resultado final Ficou assim Em primeiro Gilson Sampaio Manoel Parambu Aras Davi Juazeiro do Norte Ceará Em segundo Márcio Bezerra Ivan Fortaleza Ceará Em terceiro Rubinho E Cássio Parambu Aras Deperranche Valença Piauí Em quarto O Islã Prachedes E Chiquinho Lucena Aras MB E Parque Dois Irmãos José de Freitas Piauí E em quinto Alexandre Tavares E HP Teresina Piauí Festão minha gente Seu Luiz fez questão É claro De agradecer ao povo Todo que veio Diga aí macho Mas dentro de já Eu deixo o convite A todos os vaqueiros Do Norte e Nordeste Nossos amigos aí Para comparecer Todo final De abril Que seja Um final Que caia todo Dentro do mês de abril Não pode ser Um final Que por exemplo Dia primeiro Já seja no domingo De maio Tem que ser a última semana Está todos convidados Com certeza A corrida é essa aqui Cada ano Que a gente faz Procura fazer melhor Trabalhar É Sempre fazer com gado De primeiro Como você está vendo aí Tá Para não deixar Desejar O vaqueiro vai levar daqui Só saudade Para voltar o ano que vem Ano que vem Encontro Marcado Na vaquejada Do parque Joaquim Branco Em uma No meu querido Piauí O povo Retalho de bom Esse minha gente Festa bacana Sertaneja Que nos próximos anos Deve utilizar A regulamentação Da BVAC Para que a vaqueirama Possa correr Dentro de uma qualidade maior De uma proteção maior Para com os animais Parabéns aqui O seu Luiz Luiz Júnior Parabéns A todos vocês Aqui de uma Por receberem também Essa vaquejada E o Brasil inteiro Correu aqui Semana que vem Eu estou de volta Vou estar esperando vocês Nas melhores vaquejadas Melhores áreas E mostrando Os melhores animais Do esporte Que está conquistando o Brasil Até lá Companhia do Vaqueiro Oferecimento Pousada da Paixão Sossego e emoção Num lugar especial Dom Rochão A evolução da genética Rede de postos Madre de Deus Abastecendo o Pernambuco Com qualidade Gêmeos Rodas Você chegando Com estilo Na vaquejada E do Rancho Nutrição Animal Seu campeão Merece uma ração Que é show